Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas metas literárias para abril. Mais uma vez nós temos aqui no vídeo de metas o livro It, de Stephen King. Eu consegui ler, acho que mais ou menos umas 300 páginas deste livro em março, então eu estou me aproximando da metade e eu espero que abril eu consiga manter essa quantidade de páginas, que já vou ficar muito feliz. E eu estou gostando muito da leitura. Se dependesse de mim, provavelmente eu continuaria o mês inteiro lendo unicamente It até terminar. Só que eu preciso alimentar o canal com outros vídeos, então eu acabo entremeando várias leituras ao mesmo tempo e eu sou um tipo de pessoa que adora alternar leituras, especialmente em livros tão grossos assim, porque às vezes eu estou me sentindo carregada com alguma cena específica, enfim. Pretendo ler pelo menos três livros no Kindle este mês. Um deles é o Alden, que já vem aparecendo nas minhas metas há um tempo, mas eu precisei agir a leitura e espero em abril conseguir concluir. Já estou lendo este livro, ainda que eu esteja mais no início do que na metade e é um livro não ficcional sobre o tempo em que o Thoreau passou morando neste lago, a parte da civilização, a época em que ele queria entrar em contato consigo mesmo, com a natureza e ficar sozinho. E as reflexões que ele traz no livro são muito interessantes. Eu já comecei a ler, como eu mencionei para vocês, já fiz várias marcações, é um livro muito bom. E logo depois desse eu pretendo ler outro livro dele, mas eu vou deixar aí para a meta do próximo mês, caso não dê tempo, né? Então oficialmente só o Alden. Também estou lendo e vou terminar muito em breve no Kindle o livro de uma amiga querida. Ela acabou de escrever o seu primeiro livro. Ainda não posso passar o título para vocês, mas é um chiquilite, é um romance nacional. E eu estou terminando de ler, na verdade, no momento. Provavelmente quando vocês estiverem assistindo este vídeo, eu já terei terminado. E é a queridíssima Aione Simões do canal Minha Vida Literária. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, caso você ainda não conheça. Outra coisa que eu pretendo ler no Kindle, de certeza, é um livro do John Millington Sint. E se você ainda não entende do que eu estou falando, nunca ouviu falar deste autor, eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu gravei sobre os 501 grandes escritores. Eu estou fazendo um sorteio neste livro, este foi o primeiro sorteio que eu fiz. E encontrar os livros desse autor foi bem mais fácil do que eu imaginava, porque eles já estão em domínio público. Então eu baixei vários e-books na Amazon em inglês, mas enfim, já estão todos aqui no meu Kindle, apenas esperando para serem lidos. A proposta é ler pelo menos um deles, né? Para conhecer alguma coisa do autor que eu sorteei. E com certeza farei essa leitura este mês. E daí a gente já conversa um pouco sobre isso. E eu faço outro sorteio. Também leitura de abril será um livro da Agatha Christie. E ainda não chegou o meu livro, que eu comprei no comecinho de março, ali próxima metade do mês, na estante virtual. Estou começando a ficar preocupada. Porque eu já estou gravando em abril, e o livro Misterioso Senhor Queen ainda não chegou. Eu comprei no estante virtual, porque o livro se encontra esgotado nas livrarias. Então eu espero que ele chegue a tempo de ler para este mês. E também pretendo ler este mês o nosso novo projeto, que agora é Lendo Sherlock Holmes, além do projeto Agatha Christie. Nós estamos também neste projeto Arto Comandolo, nas obras especificamente de Sherlock Holmes. E nós vamos ler em abril Um Estudo em Vermelho, que é o primeiro caso do Sherlock Holmes. É o caso em que ele e o Watson se conhecem. Para mim será uma releitura, mas faz muitos anos que eu li pela primeira vez. Então eu lembro pouquíssimo da história. E eu vou fazer a leitura nesta minha ediçãozinha aqui, ou ediçãozona, né, que tem a obra completa. O primeiro livro é Um Estudo em Vermelho. Então nós vamos conversar sobre Um Estudo em Vermelho e sobre o Misterioso Senhor Queen, né, se o livro chegar no finalzinho do mês de abril. Já tem data para estes vídeos. E se você ainda não conhece o novo projeto do canal, que é Lendo Sherlock Holmes, eu vou deixar nos cards aqui em cima também. Fica aí o convite para vocês também acompanharem a sua leitura. tanto de Um Estudo em Vermelho, quanto de Um Estudo em Vermelho, e esses seriam os seis livros das metas de abril. Eu estou com a impressão, inclusive, que eu vou conseguir cumprir essas metas em sua totalidade. Espero que sim, pelo menos. Vamos ver em maio, né, quando eu começar a conversar com vocês sobre as leituras de abril. Mas eu acabei colocando um livro a mais, porque eu estava de bobeira aqui, e resolvi pegar este livrinho aqui para ler, que é o A Ovelha Negra e Outras Fábulas, do Augusto Monterrosso. E eu já estou lendo, como é um livro pequenininho de fábulas, muito interessante, por sinal. É um livro de fábulas para adultos. E depois que eu preparei já as minhas metas com aqueles seis livros, ele acabou entrando no meio, né, porque eu comecei a ler. Então, também entrou nas metas de abril. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos continuar a conversa aqui embaixo nos comentários. Me conta o que é que vocês andam lendo, quais são suas metas para este mês, ou para esta semana, né, para quem não gosta muito de pensar em metas a longo prazo, ao longo do mês, por exemplo. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, dar uma conferida nos cards e no bloco de informações, que eu vou deixar alguns links. Beijos e até a próxima.